Ah não, cara, olha, na moral, hoje eu tô muito bolado, porque fizeram isso com o jogo, olha o que fizeram com o jogo, cara, eu perdi o meu progresso todo, pelo amor de Deus, eu perdi minhas moedas, perdi os meus diamantes, olha o que fizeram, perdi todos os meus personagens, meus carros, olha o que aconteceu, cara, eles cagaram o jogo todo. Misericórdia, senhor, olha o que as pessoas fizeram, olha, sinceramente, eu tô muito revoltado com isso, cara, não atualiza este jogo, se você tiver a versão antiga que eu tava jogando antes, não atualiza.